Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou aqui de volta com a nossa série de Mutante Blobs Ataque E no vídeo de hoje eu vou chegar na lua, velho, porque no último vídeo eu peguei um foguete, eu estava indo em direção a lua Só que do nada mudaram a rota, eu estava indo em direção ao sol e eu tive que fazer de tudo pra voltar pra lua, cara Que eu não posso bater no sol senão eu ia morrer, consegui e agora na fase 9 eu estou chegando na lua, velho, eu estou muito ansioso Então se você gosta dessa série de Mutante Blobs Ataque, deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades, conversar comigo E mano, bora dar um play e bora jogar a fase 9 comigo chegando na lua com a minha bolota alienígena, bora lá Caraca, velho, ó, pelo jeito eu ainda estou no foguete, vamos seguindo aqui O que que eu faço aqui? Cai, beleza Pelo jeito eu ainda estou no foguete, eu não cheguei ainda na lua Caraca, velho, como que eu vou passar ali? Será que eu bati na lua, destruiu todo o foguete e eu preciso, caraca, sair do foguete pra chegar na lua? Vamos ver Caraca, velho Vamos lá, minha bolota alienígena Ai, caraca, quase que eu morri, mano Calma aí, não posso relar mais no laser, senão eu morro E agora, o que que eu faço aqui? Correu e pulou Consegui, boa Nossa, vou pegar impulso Correu e... Quase que eu morri Meu Deus, velho, será que eu vou ter que ficar batendo? Foi, foi Meu Deus, velho Correu Pulou Pulou, consegui, boa Agora eu consigo me atrair aqui no cano Como que faz aqui, caraca? Esqueci Consegui, beleza Vamos seguindo Soltou, boa Caraca, velho, que fase maneira Vamos seguindo Pulou Seja o que Deus quiser Caraca Tô sentindo que eu tô saindo do foguete Vamos lá Cuidado Meu Deus Caraca, onde que eu tô? Meu Deus do céu Vamos seguindo, velho Que fase massa Será que eu vou morrer? Calma Fica... Não, não, não Fica no meio Boa demais Se eu não ficasse no meio Eu ia acabar morrendo Onde que eu tô? Caraca, eu tô caindo por tudo Vai, 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 vai Cuidado Abute do céu Cuidado aqui pra não morrer Vem pra cá Não, aqui eu não posso cair Eu tenho que ir vindo por aqui, eu acho Fica... Não, que voe Mano O que eu tinha que fazer? Já sei Eu vou pular aqui Eu acho que era isso mesmo Boa demais Consegui, hein Essa parte que eu... Era difícil pensar Vem de boa E agora? Meu Deus do céu Consegui Ai, ai, ai Nossa Meu Deus Que rolo Meu Deus Tô passando Consegui passar Boa demais Ó, tem uma bolota ali Ali em cima Calma Acho que eu vou tentar pegar ela Não, 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 não Não quero, não quero, não quero Quero voltar Sai daqui Olha lá Como que eu faço, cara? Não dá Última vez Ó, dá pra grudar aqui nesse cano? Não dá Não dá Tem que tentar ir por cima ali Ah galera, deixa quieto Vai ser muito difícil, eu não vou conseguir Vamos continuando, vamos lá Caraca, vamos continuando 1 metro e 300 Tô grandão, mas eu já estive maior Quando eu tava lá na fase da cidade Eu tava maior Vamos comer um monte de hambúrguer Agora eu vou me atrair Beleza Soltou, come mais Cara, e aqui Tem um monte de lixo, tem mais hambúrguer ali Vamos Repelir, boa Come todos os hambúrguers E agora eu já tô com 1 metro e 800 Vamos seguindo pra cá Pulou, pulou E atraiu, beleza Nossa, consegui Eu tô gordão, mas consegui, comeu mais um monte E agora vamos Cair novamente Dá pra cair aqui? Consegui Não, 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 não Calma aí, eu quero comer mais aqueles hambúrguers ali Come os hambúrguers E agora bora descer Ó, eu tô tendo a impressão Que eu ainda não tô na lua Será que isso aqui já é a lua? Que lua estranha, cara Ali eu não consigo pegar Aqui eu não consigo passar Senão eu vou morrer Então eu vou vir por aqui Com a minha bolota alienígena Ó, eu tô dentro do foguete ainda O foguete é gigantesco Achei que ele era pequenininho Mas ele é gigantesco E agora Eu vou vindo Consegui Meu Deus, cara Grudou Vamos indo Cara Ai Soltou Mas que besta, But Foi Ai, caraca Gruda, gruda, gruda E eu vou tentar pegar ali Soltou e voltou Soltou, cara Soltou Soltou Ai Meu Deus, cara Soltou E voltou Consegui Beleza Não Beleza Consegui pegar mais Que da outra vez Vamos seguindo Soltou Não Soltou Pegou Soltou Pegou Peguei Boa demais Consegui passar Que fase difícil Vamos seguindo Só não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E mano Essa série aqui Eu acho que é o quinto Sexto vídeo dessa série Vocês estão gostando demais Dessa série Maneirona De Mutante Blobs Attack Então se você não assistiu Os outros vídeos Clica no card Que tá aparecendo Aqui em cima Beleza É Vamos pular aqui Calma Ai Eu morri Meu Deus Velho O que eu faço Ah não Eu tenho que passar por baixo Aqui Eu não tinha visto isso Velho Como se for comer E agora eu pulo E desbloqueio tudo Corre Boa demais Só que do mesmo jeito Eu vou ter que passar por ali Consegui Meu Deus Sete mil pontos E eu consegui Velho Tô passando essa fase Pelo jeito Essa fase vai ser Totalmente Dentro do foguete ainda Depois A gente vai pra lua Como que era mesmo Pulou E bateu Consegui Eu lembrei disso Cara Não acredito Agora é só Dar um mega Doom Impulso E bater no botão E desligar tudo Não Cara Eu tinha que ter pegado os outros Vamos lá Agora Virei Bolota Flutuante Vamos lá Vamos seguindo Esse joguinho Tá cada dia Mais legal Cara Realmente Tô viciado Nesse joguinho Que joguinho maneiro Ai Quase que eu morri Meu Deus Cara Muita calma Não Não Sorte que eu salvei Sorte que eu salvei Vamos seguindo Sorte que também Recupera a vida Nossa E agora Caraca Eu tenho que vir Passando por cima Que difícil Ó Vamos Não Cara Meu Deus Cara Foi Foi Consegui Consegui Caraca Que fase difícil Velho Que parte Difícil Subiu Acelerando Estou com 1 metro 900 Tô grandão Tô maior Com uma pessoa E tô sentindo Que a fase Tá com Muita coisa Meu Deus O negócio Ativou Meu Deus Meu Caraca Calma 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 Tá cada vez mais rápido Tá cada vez mais rápido Eu acho que Acabou Acabou a fazenda Acabou a fazenda Não Mas quando tem Essa flechinha Que vai acabar Então tem Alguma coisa Pra gente Fazer Aqui Boa Pulou 1 Pulou 2 Pulou 3 Pulou 4 Tem um monte De coisa Aqui E aqui Ai caraca Vou ficar aqui Que vai jogando Tudo pra mim Olha lá Que massa Consegui record Vamos comer Tudo Tem mais alguma Coisa pra lá Não tem nada Vamos descer Aqui Comer mais Comer mais Aqui Deixa eu ver O meu tamanho Vai aparecer de novo Tá não apareceu Mas eu devo Tá muito gigante E vamos Finalizar a prova Ou não Cheguei na lua Boa demais Consegui chegar na lua Velho Que massa Finalmente Chegamos Na lua Então Finalmente Chegamos na lua A lua é a fase 10 E mano Tô muito ansioso Pra jogar Essa fase Da lua Seguinte Se você assistiu O vídeo até o final Se você assistiu O vídeo até aqui Gostou muito do vídeo Comente A nossa palavra secreta Então se você assistiu O vídeo até o final Comente aqui embaixo Nos comentários Lua Só que não em inglês Pode comentar em português mesmo Comenta lua Muito obrigado por assistirem Se inscreve no canal Deixa o like Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Valeu e Tchau 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 Tchau